Eu posso ter uma hipertensão, que a princípio a gente poderia pensar no excesso do elemento fogo, mas eu posso e devo também pensar numa deficiência do elemento água. Se a água estiver deficiente, a água não consegue apagar o fogo, o fogo nesse pseudo excesso, esse falso excesso, ele vai então gerar esse sintoma de hipertensão. Eu posso ter um quadro de hipertensão pura e simplesmente do elemento fogo e aí é que entra a tipologia. Por quê? Porque essas duas pessoas, essas duas personalidades, esses dois indivíduos que vão apresentar essas hipertensões, eles têm características completamente diferentes. Então, um vai ter características de deficiência do elemento água, então vai ser um indivíduo mais apático, mais introspectivo, mais medroso, com deficiência orgânicas importantes, às vezes deficiência dos ossos, às vezes a face escurecida mais precocemente, cabelos brancos, todos aqueles sintomas que a gente atribui à deficiência do elemento água. Já o outro, se for excesso mesmo do fogo, ele vai ser agitado, a face vermelha, vai fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, vai tender a ter problemas mais associados à parte alta do corpo, vai ter um sono agitado, aliás, uma mente agitada. Então, quando você olha, se você colocar frente a frente, perto de você, um indivíduo com hipertensão que é por conta de uma deficiência da água e um indivíduo com hipertensão que é por excesso do elemento fogo, você vai perceber claramente essa divergência, essa diferença. Então, um não fala quieto, fala demais, é muito expansivo, muito expressivo, o outro é mais quieto, mais chininho, mais calado, mais retraído, sem tanta vitalidade. Então, a gente poderia pensar nessa relação. Voltando à sequência de geração, eu poderia ter uma hipertensão, já que nós entramos nesse assunto, eu poderia ter uma hipertensão que é associada ao elemento madeira. E aí, qual que é a hipertensão associada ao elemento madeira? Então, qual é a personalidade madeira? Geralmente, com excesso, que é o que levaria à hipertensão, esse indivíduo é irritado, impaciente, intolerante, estressado, tem essa característica de tensão, tem essa voz que fala mais gritando, ele é inflexível, então você vai ter essas características. Por exemplo, se você atrasar um pouco o horário desse paciente, ele vai ficar bufando, ele tende a ser perfeccionista, tende a ser extremamente organizado. Então, essas são as características de excesso da energia do elemento madeira, que pode também levar à hipertensão. E aí, quando que esse indivíduo vai observar, ele vai ter hipertensão? Quando ele estiver estressado. Então, toda vez que eu aumentar a energia do fígado e, consequentemente, estiver estressado, ou pode ser contrário, o estresse aumenta a energia do fígado, aí essa pressão eleva-se. Eu posso ter, então, essa hipertensão por excesso da energia do fígado. Sempre que os rins, que têm os sensores, falando agora, quando a gente vai traçar um paralelo entre a medicina ocidental e a medicina chinesa, ocidentalmente falando, sempre que os rins que têm lá nas suas estruturas sensores para identificar, os barro-receptores, para identificar a alteração de pressão arterial. Sempre que ele identificar essa alteração de pressão arterial, ele vai desencadear um mecanismo que é chamado de sistema renina, aldosterona, angiotensina. E aí, o que acontece? Esse sistema, ele passa também pelo fígado. Então, a angiotensina, o angiotensinogênio, ele vai ser metabolizado no fígado para que esse sistema comece a interagir de forma adequada. Então, até do ponto de vista ocidental, embora a gente não lembre muito disso, a hipertensão pode sim estar associada a um desequilíbrio do fígado. Então, a gente vai começar a fazer essas associações. Os chineses, já antigamente, sem menor conhecimento do ponto de vista fisiológico, como a gente conhece hoje no ocidente, mas com grande conhecimento do ponto de vista energético, conseguiam perceber que o fígado, o general, tinha essa relação com a pressão. Então, aliás, o fígado está sempre sob pressão, com a pressão aumentada, com tensão. Essa tensão, a gente pode também entrar num campo mais metafísico. Então, se o indivíduo do elemento fígado, ele é rígido, ele é inflexível, tenso por natureza. Como a gente sabe que o shen é o comandante de tudo, quando o shen está, a mente desse indivíduo, quando ela é rígida, tensa, todas as outras estruturas também tenderão a ser. E aí você vai ter tendões com tensão, tendões músculos com tensão e, consequentemente, você vai ter vasos sanguíneos, artérias, com esse excesso de tensão. A flexibilidade dos vasos sanguíneos garante uma melhor adaptação a essas alterações de pressão, que podem ser, inclusive, naturais. Então, se esse indivíduo é mais flexível do ponto de vista mental, ou seja, se ele tem uma circulação harmoniosa da energia do fígado, então ele vai ter uma melhor circulação da energia e, consequentemente, esse melhor fluir do chi faz com que ele tenha melhores condições de se adaptar a essa alteração de pressão, porque os vasos sanguíneos dele também serão flexíveis, os tendões também serão flexíveis, ligamentos, todos os tecidos desse indivíduo também serão mais flexíveis. Bom, então, eu posso pensar nessa dinâmica. Ainda falando sobre hipertensão, eu tenho o pulmão. O pulmão, ele é a mãe do elemento água, ele gera o elemento água. E, nos cinco elementos, ele é controlado pelo elemento fogo. Então, se eu tenho um excesso do elemento fogo, consequentemente, esse excesso pode gerar uma deficiência do elemento metal, porque o fogo passa a controlar demasiadamente o elemento metal e eu poderia ter também um quadro hipertensivo associado, segundo a medicina chinesa, ao pulmão. Nesse mesmo circuito que a gente estava falando, renina, angiotensina, aldosterona, o pulmão também participa. Então, a gente vai entendendo melhor do ponto de vista fisiológico e também do ponto de vista energético, essa interação. E, por fim, eu posso ter um problema de pressão arterial, uma hipertensão, por conta do comprometimento do elemento terra. Se vocês forem observar, esses cinco elementos, eles participam na produção do sangue, shui, segundo a medicina chinesa. Então, é mais que natural que a hipertensão esteja, possa estar associada a esses quadros todos. Atenção Legenda por Sônia Ruberti